Ai, meu anjinho amado, maravilhoso, você é muito lindinho da mamãe, sabia? Ai, por que a Candinha falou tudo aquilo? Mas pra que insistir? Pra quê? Por tudo que acontece com ele e toda essa história, ele não merece nada de você. Por isso eu não gosto que coloque o mesmo nome no seu bebezinho tão lindo. Para mim, desse jeito, estará atraindo muito a você. Será que alguma coisa ruim aconteceu com o João Melhor e a Candinha, não quer me dizer? Ai, como é que eu vou saber, meu Deus? Poxa, me dá uma força. Quando ela fecha aquele bico, não tem quem faça ela falar. Não, não, não adianta, não tem quem faça ela falar. Ai, como é que eu sou boba? Ai, eu posso ligar e investigar. Eu vou ligar pra Balbina agora mesmo, ela vai me contar toda a fofoca. E aí, meu lindo, você vem comigo? Vem, não vou te deixar aqui sozinho, não. Vem cá, vem no colinho da mamãe. Vamos. Isso. Vamos. Que foi, meu amor? Vamos, a gente vai falar no telefone, não se preocupa. Para de chorar, tá? Eu vou fazer seu mingauzinho já já, tá? Eu vou fazer seu mingauzinho, vamos lá, vamos. Ai, agora sim, meu filhinho. Nós vamos ligar pra casa do seu velho, tá? Peraí, quer dizer, do seu papai. Vamos ligar, peraí. Não. Não. Alô? Alô? Quem fala? Por que você não fala? Com certeza é você, sem vergonha. Quero acampar. Olha, que é melhor deixar pra lá. Eu nem vou te contar quem era. Nossa, não vamos nem perder o nosso tempo, tá bom, amor? Nossa. Ai, até que enfim te encontrei. Por isso eu não te achava em lugar nenhum. Ai, é que eu fiquei muito nervosa com o que você me disse, Lala. O quê? Mas o que foi que eu disse? Como é que... Quando, onde, é que horas, o quê? Fala! Você disse que eu tinha que colocar o nome do meu filho de João Miguel. E eu tenho certeza que tinha alguma coisa errada com ele e você não queria me dizer. O que foi que você fez? Ai, eu resolvi... Ih! Ai! O que é que você fez? Nada, eu peguei e liguei pra casa dele. O que é que tem? Eu queria ver se eu conseguia fazer a Bambina me dizer o que que era. E o que ela disse? Eu não consegui falar com ela porque foi a velha coroca da Ofélia que atendeu o telefone. Com certeza adivinhou que era eu porque disse que eu era uma sem vergonha. Ai, 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 ai! Você falou e se identificou? Não, eu nem abri a boca. Então é a imaginação tua. Com certeza ela pensou que era outra pessoa. É, talvez. Eu acho que você fez muito mal ligando pra aquela casa. Se tivesse acontecido alguma coisa ruim, saberíamos. As más notícias voam. É que você me deu a entender que estava acontecendo alguma coisa ruim com o João Miguel, Lala. Poxa vida! Ai, acontece que você está assim, muito nervosa, pelo que aconteceu com o coitadinho do anjinho. E fica inventando coisas e com pensamentos negativos. Tá, tá, tá. Chega. Calma. Fica calma. Vamos viver em paz. Ah, tá legal. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca mais te vejo na minha vida, eu não posso te desejar nenhum mal. Porque eu continuo te amando. Porque você é o pai do meu filho.